A dica de hoje é sobre arranjos. Quem tá aqui comigo é Marina Simerman, ela que tá à frente da Chess Marina, uma grande criadora de conteúdo já há muitos anos, já teve várias vezes com a gente aqui no D&D, né? Já, mate. E ela vem estudando e se aprimorando cada vez mais pela paixão dela, que é floricultura. E foi assim que surgiu a Verde Town. E é exatamente por esse motivo que agora a Marina é nossa porta-voz quando se trata de floricultura. Que bom! E é o seguinte, hoje a gente saiu pelo D&D, pelas lojas, estamos aqui na Beach & Country e achamos um vaso. Maravilhoso! Vamos deixar ele ainda mais bonito? Vamos! O que você trouxe hoje pra gente fazer esse arranjo? Orquídeas, porque tem uma excelente durabilidade, além de serem maravilhosas. Por onde começa? Bom, a gente precisa ter uma ideia de quantos vasos, aqui eu tenho três vasos de orquídeas, então por isso a gente escolheu um diâmetro que vai acomodar bem essas orquídeas, tá? E aí eu trouxe mais três opções, então essa é a Calandiva, o Antúrio e aqui a gente tem um Asplênio. Não adianta eu colocar um verdinho que precisa de muita água, porque a orquídea não precisa de muita água. Então eu tenho que buscar a compatibilidade pra quando eu for hidratar essas plantas. As três não precisam de muita água e tem boa durabilidade, então é super importante pensar nisso. Vamos começar? Que a gente precisa dar um fundo aqui pra esse vaso, tá? Então eu vou colocar a casca de árvore pra levantar um pouquinho o vaso, porque se eu for colocar ela direto aqui, ela vai ficar afundada, tá vendo? Ela vai ficar lá no fundão. Você faz uma caminha pra ela. Eu vou fazer uma caminha. Daí muita gente vai me perguntar, só posso usar a casca? Não. Você pode usar o musgo, você pode usar até um papelão, se você dobrar pra fazer uma caminha, não tem problema. Olha que legal! Por quê? Porque eu não vou tirar ela do vaso. Ah, não? Não. Ela vai com plástico e tudo aqui dentro? Ela vai com plástico e tudo, porque assim eu consigo hidratar ela melhor. Assim ela vai durar muito mais. Se eu tirar ela do vaso, ela vai sentir e a gente não vai conseguir ver se ela tá tão hidratada quanto ela precisa. Entendi. Tá vendo que ele é transparente? Sim. Aqui eu consigo ver a raiz dela. Tá verdinha, então ela tá bem hidratada. Então o que que acontece? A gente vai montar o vaso, mas mesmo assim eu consigo remover, olhar se ela precisa de água e voltá-la pro lugar. Eu vou montar e te mostro. Então o segredo é a gente prestar atenção na raiz. Na raiz. Isso ninguém sabe, ninguém conta. Exato. Adorei. Mas eu conto pra vocês. Ela é maravilhosa. Vamos lá? Vamos lá fazer essa caminha. Vamos na caminha. Tá vendo como ela tá na base? Agora as folhas ficam pra fora. Tá certinho. Ela não tá afundada. E nem muito pra cima, tá? E me conta uma coisa. Quanto tempo mais ou menos dura a orquídea? Nossa, essa é a pergunta de milhões. Essa todo mundo quer saber. Tem muitos fatores que influenciam na durabilidade. Calor. Então se a gente estiver num ambiente muito quente, ela precisa de mais hidratação, ela vai sofrer mais. Se bem que ela é uma flor tropical, ela resiste ao calor. Mas se estiver muito quente, se tiver pouca circulação de ar, ela não vai aguentar tanto. Então eu nunca indico pra um hall, por exemplo. Mas se ela estiver num ambiente iluminado, com boa ventilação, e a gente tomar esse cuidado de hidratar, ela vai aguentar 20 dias lindamente. Até um mês ela aguenta. Mas a gente precisa ter aquele amor, né? Agora eu vou... Eu não tirei do vaso. Também não vou tirar do vaso. Só pra dar aquele charme. Eu vou encaixar aqui no meio. Pra dar o charme. Eu venho com o asplênio. Esse eu tirei da terra, do vasinho. E embolei, tá vendo? Eu fiz uma... Um plastiquinho. É, fiz uma bolinha dele. Aí é só vir com um pouquinho de água aqui nela. Por dentro mesmo. E ela vai aguentar. É. Mas é isso, ela vai aguentar um tanto. Ela não vai ficar meses assim, né? Nossa, que vida que dá esse asplênio. Não dá? No arranjo. É impressionante. E ainda, ó, eu consigo colocar... Eu vou virar aqui, ó. Eu consigo colocar mais essa aqui. A gente espreme ela. Tudo no vaso que é pra elas resistirem mais tempo. Gente, o arranjo tá pronto. Que graça. Esse é o arranjo. Que fica essa mistura. Agora, o que a gente faz pra dar aquele acabamento? O famoso... Rusgo. Rusgo, mas tem um porém. Tem muita gente que não fala essa também. É um segredo que eu preciso te contar. A gente coloca, mas não pode cobrir demais a raiz da orquídea. Porque senão ela abafa... Porque você precisa respirar, ver. Eu abafo ela, ela não vai respirar. A gente não vai... Então, coloca um pouquinho só pra cobrir essa... Vamos virar aqui pra ver. Pra dar aquele acabamentozinho. Eu vou colocar ela aqui, ó. Que é pra cobrir. De volta do próprio... Porque tá um buraquinho. Então, eu cubro aqui também, ó. Dá até pra usar com o próprio madeirinha também. Dá pra usar. Pra colocar ali no meio. Isso. E aí eu vou ajeitando aqui, ó. Não vai aparecer. Ninguém vai ver o vazinho. Ele tá pronto, gente. É só colocar na mesa, presentear uma... Nossa, imagina. Olha que coisa linda. Maravilhoso. E a pessoa vai ter um arranjo por bom tempo. As folhas, elas ficam muito mais bonitas se a gente limpar. Porque ela vem lá do produtor, molha, seca. Muitas vezes as folhas estão com aquelas mantinhas. Então, existe um brilha-folha. Ah, mentira. Um produto? Um produto. Que você espirra nela e ela fica maravilhosa. Mas se você não tiver o brilha-folha, não tem problema. Pega um pedacinho de algodão, azeite e passa nas folhas. Eu adorei. Pronto. Só não pode. Papel toalha. Papel toalha, um algodãozinho. As gotinhas de azeite. E passa na folha. Dá uma hidratada. Não, ela vai ficar linda, vai ficar brilhosa. Mas agora conta pra gente o arroba da Verde Tal pra poder... Pra gente poder estar o que há e conhecer muito mais esse trabalho. Ah, eu vou adorar. Quero convidar todo mundo, então, pra ir lá no Instagram. É arroba Verde e tal. T-A-L. E-T-A-L. Isso. Pronto. Verde tal. Tal é tudo o que for mais sobre flores. Adorei, Má. Obrigada. E olha, até a próxima dica. Obrigada. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti